Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Ponto Alguemes. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, saliadinho, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e não se esquece de me seguir no meu Facebook e no meu Instagram que estão bem aqui na tela. E é claro, tem os links na descrição. Vamos lá então, cara, o último mod que eu trouxe aqui no canal é ele mesmo, esse daqui que eu analisei, pá, um mod muito bom inclusive. Hoje então pra trazer aqui pra vocês as novas, nem tão novas, mas enfim, tem algumas coisas bem bacanas aqui, algumas transformações novas do Goku. Então esse aqui vai ser o famigerado Goku, novas formas e transformações. Se você curtiu só o título, só a ideia, é claro que eu já vou me indigar aqui o seu like, cara. Então transforma o like em Super Saiyan Blue agora. Uma meta bem baixa, padrão. 4 mil likes, cara. 4 mil likes é uma meta baixa, bem humilde aqui pra vocês. Então deixa o likezinho. E é claro, mano, estamos bem perto de um milhão de inscritos. Se inscreve aí pra ajudar. E é o seguinte, eu com certeza achei muito top, gostei muito dessa transformação aqui. Goku, Daishinkan, Dragon Ball Heroes, o Especial Adin 3 Legendário. Vai ter aqui algumas outras transformações, tipo o Especial Adin Osaru Golden. Meu Deus do céu, já fiquei até com um pesadelo só de imaginar isso daqui. Vamos lá então, deixa eu ver se dá pra pegar essa mesma transformação, essa mesma forma. Dá pra pegar? Deixa eu ver. Dá pra pegar aqui o Minigod. Eu gosto muito do Minigod, acho essa transformação muito top. Vou pegar aqui também, deixa eu ver. Cadê? Esse aqui é o Godito. Aqui o Goku AF, Especial Adin 9 Full Power. Vamos lá, ê ê ê, anomalia pesada. E pra finalizar, vamos fazer aqui um 4x4. Deixa eu ver. Cadê? Ah, vai fazer um 5x5 mesmo, não tem pra limitar. Vamos lá, tem aqui o Goku Daishinkan, Especial Adin Falso, né? E vai ter aqui também, deixa eu ver. Vai ter aqui o Goku Daishinkan em Super Saiyan Blue Kaiô, comentado 20 vezes. Vamos lá, só transformação incrível, cabulosa. E vamos fazer aqui o 5x5. Girem, Full Power. Vamos colocar também aqui o Broly Osaru. Não dá pra colocar o Broly Osaru, né? Vamos colocar então aqui, deixa eu ver. Vamos colocar o Topo, Rakaixin. Vamos colocar o Moro. O Moro Jovem. Vamos colocar também a Kefla. Vamos colocar aqui a Kefla. E pra finalizar, vamos colocar... Vamos colocar o Mira do Shinovesse, né? Mira com a Toa, beleza. E vamos lutar... Deixa eu ver um mapa legal, um mapa legal. Pronto, aqui. Nossa, esse mapa... Os caras alteraram a sala do tempo, ficou tudo verde aqui o negócio, velho. Vamos lá então. Dá aquela testada braba no mod, né? Vamos testar o mod. Vamos ver se o mod tá realmente bom. Chega mais. Olha essa skin. O Goku tá puto. Olha essa skin do Jiren. Olha a cara do puto que o Jiren tá, velho. Meu Deus, a sala do tempo ficou muito top, velho. Olha só isso aqui. Não, na moral, mano. Só o mapa já merece um like, viu? Só esse mapa aqui já merece um like de vocês. Olha esse mapa, velho. Não, sério. Eu gostei muito... Ih, tomei. Tomei. Gostei muito desse mapa, velho. Na moral. Peraí, amigo. Nossa, o HP aqui arrancou. Eu nesse skin do Jiren tá muito top, velho. Olha esse skin do Jiren. Carabial. Nossa, mano. Esse mod tá me surpreendendo, assim. De pouquinho em pouquinho mesmo. Ele tá como o do Butter, né? Agora esse Goku aqui tá meio apelão com esses especiais, viu? Peraí. Vamos carregar aqui pro Power. Pegar a costinha. Meditação. Pegou aqui a costinha. Eita, preula. Carga de potência. Mano, o Jiren tá muito puto. Olha a cara dele de puto. Eu não tô conseguindo encaixar meus combas aqui. Eu tô apanhando muito feio, né? Tô jogando muito mal hoje, né? Bora. Ah, vamos lá. Outra Kamehameha final. What? What, Jiren? Peraí. É sério que ele cansa o meu ataque com o soquinho? Ah, não, mano. Não, sério, não, não. Na moral, eu fiquei muito triste agora com isso aí, viu? Vai buscá-lo. Full Power ali vem um com ceninha. Gostei da apelação. Aí. Mano do céu. O que foi isso aqui, velho? Esse Goku tá muito apelão. E a minha câmera tá com a bateria fraca já. Eu acho que eu vou terminar essa track aqui e já vou tá parando. E a bateria tá nas últimas já. Tô gravando muito vídeo hoje, inclusive. Goku Minigod, bonitão. Eita, é X1. Não vi que era X1, velho. Nossa, eu não consegui ganhar. Mano, eu não vi que era X1. Juro. Sério, eu juro que eu não vi que era X1, mano. Nossa, eu não vi que era X1, mano. Agora eu ganho. Nossa, velho. Não dá pra ganhar. O cara não dá pra ganhar, mano. Peraí, ó. Eu tô puto agora. Eu quero ganhar um X1 aqui, velho. Calma aí. Eu tô sem Ki. Ô, colega. Peraí que eu tô sem Ki. Receba. Deu TP e levou. É disso que eu tô falando. É disso que eu gosto. Sem hits. Muito bom. Homem devassa. Full Power aqui rapidão. Vamos ver qual é o Full Power dele. Esse Goku Minigod ficou muito top, mano. Galera, é o seguinte. É... Eu já... Peraí, mano. Eu vou cancelar aqui essa track aqui rapidão. Pronto. Sumiu aí. Vocês não vão mais ver. A bateria tá no vermelho. E eu não tô afim de perder toda a facecam. Então é isso aí. Restante do vídeo sem facecam mesmo. É porque você não vai com a webcam. É porque eu não sei lá, meu. Webcam em qualidade tão paia, velho. É triste. Ah, não. Sai. Ah... Não. Peraí. Eu percebi agora que esse Goku tá com a voz da... Da Videl. Se não é da Videl, eu acho que é da Android 18, né? Ou então é daquela amiguinha do... Do Borjack. É difícil distinguir a voz de elas três, assim. Cara, agora que eu tô reparando mesmo... Se não for a skin do Leôncio aí, como do Gira, então muito boas, velho. Você quase me mata, mano. Full power. Vamos lá. Buscá-lo. Por favor, acerta. Boa. Ô, louco, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Muito bom. Quatro barras... Quase seis barras de HP. Chegou o Moro. Beleza, vamos ver quem é o próximo. É o... Goku vs Sainobe Full Power. Não, não. Não tem graça. Não tem graça. Olha o HP que arrancou. Já foi embora as seis barras de HP do cara. Não, não, não. Não teve graça. Não teve graça. Eu vou embora. Não teve graça. Ele chegou. Já vai morrer. Caramba. Não, namorado. Não teve graça isso aqui. Não teve graça. E não dá pra transformar. Não teve graça. Sério. Não teve graça isso aqui. Alô, criadores de mod. Ô, rapaziada. Cara, não faz isso, mano. Não faz vocês estragam o mod com isso aqui. Eu vou deixar ele bater, velho. Eu vou deixar ele bater. Eu cheguei aqui. Apliquei um especial normal nele. E olha o HP que arrancou, velho. Não dá. Não tem como ser humilde com um cara desse. Olha isso. Eu realmente se senti um pouco constrangido. Vamos lá. Faz um especialzinho pra gente ver aí, namorado. Faz um especialzinho aí. Eu quero ver. Mano, o cara tá me... Mano, olha o tanto de combo que eu tô levando. E minha barra de HP nem molga. Olha. O HP nem desce, velho. Olha isso aí. Olha isso aí. O HP nem desce. 100 hits. Tirou menos de meia... Mano, tirou menos de meia. Meia barra, entendeu? Ó, agora aqui tá certinho, ó. Ah, mas o PS9 full power também agora ali trolou, viu? Imagina eu poder proibir do full power. Agora, agora... Ih, eu achei que eu fosse tomar. Bate aqui, ó. Ele absorveu. Ele absorveu o especial. Ele absorveu o especial, velho. Cara, ele absorveu o especial, mano. Não sabia dessa, viu? Dessa não sabia que ele absorveu o especial. Porém... Aí vai trocar, mano. Ah, lixo. Boa. Vamos ver se eu consigo identificar qual o combo desse Goku. Ah, que saco, velho. TP especial. TP especial. Hum... Tomei. Tomei. Caralho, viado. Peraí. Vamos transformar. Agora vamos pro Super Saiyajin 1. Eu acho, né? É o Super Saiyajin 1. Boa. Vamos então pro Super Saiyajin 2 agora? Vamos. Super Saiyajin 2. Nossa. Esse aqui, na verdade, eu acho que é o Rage, né? Se bem que tá com o cabelo do Super Saiyajin 2 mesmo. Perceba. 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 Pra buscá-la. Olha a cara... Olha só a cara de puto dele. Gostei, viu? Esse... Esse golpe que ele acabou de usar é do Zarbon. Nossa, esse Goku aqui tá muito puto, viu? Muito puto esse Goku aqui. O Saiyajin 3, vai. Boa. Não, não. Agora foi pro 2 mesmo. Ele tava no Rage, como eu havia dito, né? Tava no Rage. Agora é o 2 mesmo. X1. Boa, burra. Acho que ela tava fazendo alguma coisa, né? X1, na humildade. Na humildade, um X1zinho. Ah, no que no que X1 é desumilde. Não entendi o que foi que ela fez ali. Ativou um negócio pra carregar o Ki mais rápido. Ah, se precisar de 3 agora então, eu acho. Acho que é o 3 agora. É, é o 3. Boa. Super Kamehameha. Boa, mano. Vem com os mesmos combos do Tenkaiges original. Ih, tá. Oh, beleza. Nem gosto. Nem gosto. Peraí, colega. Peraí, colega. Não é briga de cego aqui. Vamos lá, se você sai de engode agora, né? Não, é o 4. Opa, bonitão esse aqui. Ficou top. Ficou muito bom. E permaneceu o combo original. Não vai trocar de personagem, não. Não vai trocar de personagem, não. Que mentira, velho. Ah, não. Aí alonga a gameplay. Beleza, chega mais aí. Uh, que ataque bonito. Esse aqui é o Goku Dai Shinkan Super Saiyajin Blue Beterraba, né? Ou melhor, é só o Super Saiyajin Beterraba mesmo. Ficou muito bom esse aqui, inclusive. Seba. E tomei. Não vou ser derrubado, não, amigo. Faz o power level com seninha? Faz, não. Faz, não. E tomei. Olha o jeito que ele carrega o Kiora, sua aura. Nossa, muito bonito, mano. Muito bonito. Muito bonito. X1. Aí também tu é burro, né? É burro pra caramba, games. Beleza. Vamos ver qual o full power dele. Tô curioso. Vejamos. Muito bem. No heavy como errar. Como errar definitivo, caiu o quê? 20 vezes. Boa, boa. Quase 3 barras. Ah, trollado. Trollado foi você agora, amigo. Boa, Goku. Boa, mano. É, gostei muito, viu? Gostei muito, gostei. Realmente gostei muito dessas formas de transformação aqui do Goku. Vamos voltar pra forma base? Quer dizer, dá pra transformar mais ainda, velho. Opa! É isso aí. Me gate no Goku. Já foi aqui o completo, inclusive, né? Nenhuma gota de humildade no seu Kokoro. Esse aqui é aquele golpe que no especial de 9 full power não arrancou nenhuma gota de HP, né? Aê. Receba. Genkidama perfeita. É o famigerado apelão atentando, né? Realmente, não have muito o que fazer. Então, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Esse aqui foi o nosso vídeo aí. Atualizado de Goku. Todas as suas formas e transformações. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa lá se você gostou e se inscreve no canal. E só lembrando que ainda hoje vai sair mais um vídeo aqui sobre a Beta 3 do Tenkaichi 3, tá? Confere aí. Não perde, tá bom? É isso. Valeu. Até o próximo. E tchau.